Oi, tudo bem? Tudo bem? A gente volta, eu não posso fazer bem Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar Diz aí! Dê-me a mão Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Pouca de resaca, bebê! Vai namorar comigo, sim Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez, seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez, seu coração é meu